Olá, seja bem-vindo aos Gestores Públicos em Foco, ciclo de videoconferências promovido pela Unidade Central de Recursos Humanos, voltado para gestores públicos do Governo do Estado de São Paulo, tratando de temas importantes relacionados à liderança. Nesta primeira videoconferência, vamos discutir um pouco sobre liderança e diversidade. A gestão da diversidade é uma realidade e um desafio para o gestor do século XXI. E é preciso considerá-la de uma forma ampla, isto é, diversidade étnica, sexual, religiosa, cultural, geracional. Só para citar algumas. Para liderar hoje, o gerente não pode prescindir de políticas e práticas de gestão que abranjam essas diversidades no ambiente organizacional. Não se trata de apenas incluir as pessoas, mas de congregar diferentes raças, credos e gerações para que possam conviver e desenvolver os trabalhos de forma produtiva e harmoniosa. O entendimento e gerenciamento das diferenças pelo gestor público certamente são fatores estratégicos de adaptação e condução dos processos organizacionais. Um ambiente de trabalho em que as diferenças não são somente toleradas, mas reconhecidas e valorizadas, pode gerar impactos positivos sobre os servidores, bem como sobre os serviços públicos. Para falar sobre esse tema tão instigante e desafiador, contamos com a presença da analista de gestão e professora universitária, Maria Tereza Rubim Soares. Olá, bom dia. Olá, bom dia. 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 de uma forma muito mais natural com a questão da diversidade, seja na sociedade, seja nas nossas casas, seja nas nossas organizações. Então, o tema, na verdade, não dá para se falar em diversidade, é uma das coisas que eu sempre tento buscar, utilizar três palavras-chave. Uma é a questão do entendimento, não dá para se falar em diversidade, sem entender a complexidade do que é a diversidade. Outra palavra é o respeito por pensamentos diferentes daqueles, além dos nossos. E a questão da tolerância, como lidar com essas questões, sem preconceitos, sem discriminação, mas de uma forma que, efetivamente, essas diferenças acabem agregando valor para qualquer organização hoje em dia. O que a gente tem visto é que as empresas têm se aprimorado cada vez mais nesse sentido, porque a diversidade tem feito parte do dia a dia de qualquer organização, como a gente comentou. No aspecto de entendimento do que é diversidade, é importante a gente saber que são grupos de pessoas que se distinguem por algum fator. Uma das questões da diversidade é que existem fatores que são mais visíveis e outros menos visíveis. Então, normalmente, quando a gente estuda a diversidade, a gente divide isso em duas dimensões. Uma dimensão que hoje a gente tem muitas ações afirmativas relacionadas a esses aspectos, como você falou, Gilson, a questão da etnia, a questão do gênero, a questão da idade, da capacidade física e dentre outros vários aspectos. Na questão da etnia, a gente vai falar dos fatores que geram isso dentro das organizações, mas antes a gente lidava com pessoas muito próximas. As empresas tinham pessoas com pensamentos muito próximos. Hoje não. Hoje as empresas estão abertas para qualquer etnia, para todos os gêneros, para a questão da idade. A idade, a gente começa a lidar com a diversidade na questão da idade dentro das nossas próprias casas. Nos conflitos de gerações entre filhos, pais e avós, as diferenças nas formas de se pensar, de se lidar com as coisas. E na organização, também, esse aspecto tem sido bastante impactante. E nas organizações públicas, isso também, porque nos últimos anos houve uma entrada muito grande de jovens. Sem dúvida. E agora, o pessoal de mais idade e esse conflito de gerações, a gente acompanha, é bem presente na administração pública. Isso tem sido um dos temas bem discutidos, que são normalmente, até por muito tempo, as organizações tiveram duas gerações. Uma geração que estava se aposentando e uma geração que estava chegando ao mercado de trabalho. Hoje, não. Hoje, você tem praticamente quatro gerações, porque as pessoas se aposentam bem mais tarde. E isso faz com que você tenha de três a quatro até gerações dentro de uma mesma empresa. E aí, como a organização conseguir conciliar formas de pensar tão diferentes? Como agregar em equipes de trabalho aspectos que a experiência dos que têm mais anos de experiência, o conhecimento, todo o know-how das pessoas mais experientes, possam ser repassadas para os mais jovens, para aqueles que estejam iniciando uma carreira. Então, são assuntos bastante polêmicos. E a questão da capacidade física. Sim, da pessoa com deficiência. Das pessoas com deficiências, até pouco tempo, muito voltada para a capacidade física, mas que hoje também tem aberto espaços, dentro das leis das cotas, a questão da própria deficiência mental. O quanto as pessoas com determinadas síndromes, como autismo, síndrome de Down, elas também estão sendo inseridas dentro do mercado de trabalho e atuando naturalmente dentro da empresa. Então, a questão dessa primeira dimensão, que é mais visível a essas diferenças, elas têm feito com que as lideranças tenham tido uma preocupação maior. Não adianta uma empresa abrir espaço para os diversos, seja em etnia, seja tal, se, de repente, ela não estiver preparada para isso. Então, é exatamente isso. Esse é o desafio, né? Que a gente tem que lidar, não só nos profissionais, mas, principalmente, na questão das lideranças, de como conduzir um processo, que isso passa a ser muito mais natural. Certo? Uma segunda dimensão da diversidade, que a gente pode mencionar, é uma dimensão que não é tão visível, no caso, visivelmente identificada. Que é aquela diversidade, né, voltada para habilidades, competências. Cada um tem uma determinada habilidade. Cada um desenvolve uma facilidade maior em trabalhar com um aspecto ou outro. Mas isso, dificilmente, você só vai fazer isso, vai identificar isso com uma convivência maior. E aí, a questão dos valores. Os valores, cada pessoa tem um princípio, uma crença, valores distintos, uma forma de pensar. E, se não houver aquela palavra que a gente mencionou logo de início, a questão do respeito ao pensar diferente, fica muito difícil a questão da convivência entre os diversos. Certo? Que valores, você fala tanto valores religiosos, valores políticos, crenças, morais. Então, tem aquela verdadeira frase, né, que política, religião, né, não se discute. E futebol também, né, não se discute. Mas se respeita, né, porque eu não posso impor a minha forma de pensar ao outro, né. Eu posso, sim, olhá-lo como um profissional dentro das organizações, que pensa diferente de mim, mas que tem suas crenças, mas tem suas competências. Ele é um profissional como qualquer outro e precisa ser reconhecido por isso. Ok? Então, esses são mais ou menos as questões. Portanto, a diversidade, ela é um fenômeno, né, que nos chama bastante atenção. Por quê? Nem sempre eu sou o diverso. Ou, pelo contrário, dependendo do grupo que eu faço parte, eu posso ser ou não o diverso. Quando é que acontece isso? Numa empresa em que as pessoas são muito mais experientes e eu entro como um mais jovem, né, eu sou o diverso, eu penso diferente, eu tenho outras experiências e aí eu preciso, talvez seja essa a grande complexidade da diversidade. Depende do grupo social que você participa, você é ou não o diverso. Quer dizer, o diverso não é fixo, depende de onde ele está inserido. Exatamente, depende da organização onde eu estou, depende do grupo em que eu convivo, depende da equipe onde eu trabalho, né, então isso exige das pessoas uma flexibilidade muito grande em termos de trabalho, né, em termos de resultado, principalmente das equipes. Ok? E no Brasil a gente tem inúmeras ações que hoje nos chamam a atenção. As próprias leis que vêm se desenvolvendo desde a década de 90, como a lei das cotas e tudo mais, elas ainda são recentes no Brasil. E independentemente da gente abordar se elas são corretas ou não, se elas são tal, elas estão, na verdade, tendo um papel social muito importante, que é de abrir espaço para os diversos, seja considerando capacidade física, seja considerando etnia, seja considerando todos esses aspectos. Elas são importantes porque elas abrem espaço. E no Brasil esse é ainda um processo recente. Mas em outros países isso já vem ao longo das décadas, o que traz uma maior maturidade, né, em função até da própria discussão do tema. Nos Estados Unidos, por exemplo. Sem dúvida. Nos Estados Unidos ela se iniciou na década de 60. As ações afirmativas, ou seja, aquelas ações que foram sendo desenvolvidas para proporcionar maior diversidade, elas foram evoluindo de uma forma muito mais rápida. No Brasil a gente considera que elas são extremamente importantes, né, não só em serem cumpridas, mas também em proporcionar um ambiente de trabalho em que essa diversidade seja favorável, ok? Não adianta a gente simplesmente cumprir a lei, mas sim, né, proporcionar um ambiente de trabalho em que essas pessoas possam se desenvolver e possam evoluir, ok? E aí a gente vem com a questão, né, Gilson, do que nos traz aqui. Por que a diversidade, ela é um dos maiores desafios da sociedade, né? Nós vamos ter que aprender a lidar com ela. E a discussão, a reflexão é um dos fatores fundamentais para isso. A gente está tendo um cenário de diversidade que favorece muito essas discussões e que não só na empresa pública como na empresa privada, essas discussões são fundamentais. E aí a gente entra na questão da liderança e entender esse cenário e proporcionar essas discussões. Quando uma liderança, ela recebe um diverso, ela tem que entender que o cenário é muito forte. E aí não é simplesmente cumprir, né, a lei ou a prática, mas sim de que forma eu vou utilizar para que aquilo favoreça a minha organização, certo? Então as questões de cenário hoje que favorecem essas discussões, né, e que nos trazem aqui, né, para essa reflexão é a questão de que nós estamos vivendo uma sociedade com valores em transformação, né? Aquilo que eu sempre acreditei, ele está sendo questionado. E aí, se eu simplesmente me colocar numa forma congelada, né, de ver o mundo, eu não vou estar evoluindo. Então por que não discutir? Então será que esses valores efetivamente são mais importantes? O que que hoje, na verdade, em termos pessoais, em termos profissionais, essas questões têm uma devida importância? Uma outra questão também que a gente tem vivendo é o impacto da tecnologia, né? A internet. A internet, as coisas chegam de uma forma muito mais rápida, o acesso às informações, às técnicas, às práticas, a informação e o conhecimento chegam de uma forma muito mais rápida. O que faz com que as instituições também estejam mais preparadas para isso. E aí a diversidade de informações, de conhecimento, de habilidades, ele acaba evoluindo muito com a questão da tecnologia. Um outro fator é a questão da globalização, né? Hoje, seja uma empresa pública ou uma empresa privada, a globalização nos faz conviver com diferentes, né? Diferentes origens, diferentes culturas, diferentes formações e a globalização nos proporciona isso, né? Essa interação muito maior. Essa integração, né? Sem dúvida. Uma outra questão é a nossa própria formação brasileira, né? Todos os estudos da formação brasileira e da influência que essa formação, né? Entre essa multiplicidade, miscigenação de raças, o quanto essa formação brasileira não interfere e nos, de certa forma, contribui. Porque isso tudo, nós temos uma flexibilidade muito grande de lidar com a flexibilidade, né? Com a diversidade, gerando flexibilidade e criatividade. Agora, as organizações precisam estar preparadas para potencializar tudo isso, certo? E uma outra questão, né? Que a gestão da diversidade, ela vem com uma importância muito grande, não apenas o entendimento e o cumprimento da lei, mas uma relevância de fazer com que a diversidade gere vantagem competitiva, que possibilite, né? Crescimento da própria organização. Então, fazer com que as habilidades e competências diferentes, nesse conceito de diversidade muito maior, possa contribuir para equipes mais eficazes, um atendimento ao público muito mais flexível, né? Entendendo o ponto de vista do meu cliente, do meu fornecedor, dos diversos grupos de interesse que vão estar se relacionando comigo. Quer dizer, aproveitar a diversidade de uma forma construtiva, positiva. Como isso pode agregar valor em termos de competitividade, no caso das empresas privadas, mas no setor público, mais eficácia, mais efetividade na prestação de serviços? Sem dúvida. É um instrumento estratégico. Enquanto a gente, a hora que a gente começar a descobrir a riqueza que existe na gestão da diversidade, como você falou, e utilizá-la de uma forma para o negócio, seja ele público ou privado, é que faz a grande diferença para as organizações, certo? Então, é importante mesmo ter isso como um desenvolvimento. Isso nos ajuda a melhorar, não só como pessoas, mas também como profissionais, né? E aí a gente está contribuindo na questão da própria sociedade. A sociedade fica muito mais madura à medida em que ela melhora, considerando a diversidade como um fator de diferenciação, certo? E o que é adotar a diversidade? No âmbito empresarial, ela vem se preocupando muito em estabelecer políticas de diversidade. Essas iniciativas, elas têm sido extremamente intensas. Nós temos exemplos de empresas que têm utilizado a diversidade como um fator muito estratégico. E aí, gerar valor para o negócio. De que forma isso, poderíamos dar um exemplo muito claro, né? Uma empresa de essências, ela simplesmente cumpria a cota. Até o momento que ela recebeu dentro dos profissionais com capacidade física, né? Para cumprir a lei das cotas em capacidade física, ela admitiu um profissional com deficiência visual, né? E a deficiência visual, a gente identifica que outros sentidos são muito mais aguçados. E essa pessoa passou a atuar no desenvolvimento de novos produtos, né? Quer dizer, uma deficiência em um determinado sentido, ela pode potenciar outros. Então, cabe à organização, no caso dessa empresa, como um exemplo, identificar esses aspectos favoráveis que são possíveis de serem utilizados para cada negócio. Só que não existe, né? Em diversidade, não existe receita pronta, né? Para você usar a diversidade como um elemento estratégico, você precisa efetivamente conhecer muito bem o seu negócio e adotar práticas que essas pessoas, que esses diversos, consigam contribuir de uma forma efetiva, melhorando a questão estratégica, certo? Então, esse é o grande desafio, tá? O que é determinante, no caso? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender, né? Diversidade é uma coisa, é o entendimento, é o diagnóstico. Outra questão é a gestão da diversidade. O que é a gestão da diversidade? Essa pergunta, e a empresa vai ter que identificar, né? Não existe receita pronta, mas a empresa, primeiro, ela tem que entender o conceito do que é diversidade. Ela tem que entender a sua própria cultura. Ela tem que diagnosticar que aspectos da sua cultura organizacional são favoráveis para esse segmento, né? Em termos de gestão. Eu preciso identificar, como dei o exemplo da empresa de essências, que hoje busca, na verdade, desenvolver mais e procurar entidades que tenham pessoas com deficiência visual que possam ser preparadas para essa nova competência. Então, eu preciso ver, em termos de estratégia de negócios, de que forma eu posso utilizar aquela diversidade, vamos dizer assim, e não aquela capacidade física diferenciada, mas aquilo de uma forma que contribua para o negócio. Isso não basta, né? Eu tenho que, efetivamente, após esse entendimento, essa cultura e a questão da estratégia, eu tenho que alinhar as minhas políticas e práticas de negócio. E uma das principais são as políticas de gestão de pessoas, né? Eu tenho que ter uma coerência lógica, uma coerência ética, né? De não simplesmente receber e incluir os diferentes para atuarem em qualquer atividade. Mas eu tenho que ter políticas que, num processo seletivo, eu consiga identificar essas competências e consiga, aproveitando dessas competências, a liderança, formar equipes em que essa equipe seja muito mais produtiva, muito mais desenvolvedora, muito mais de crescimento para a organização. Então, o papel da liderança está em acompanhar todos esses passos e buscar essa coerência, né? Não só de simplesmente admitir o profissional, mas ter práticas, desde recrutamento e seleção, ter uma avaliação de competências de desempenho coerente com a situação de cada profissional, né? Valorizando e reconhecendo, entendendo que as pessoas precisam melhorar em alguns aspectos, mas que elas têm potenciais que precisam ser desenvolvidos. Então, são fatores que realmente... Isso é a gestão da diversidade. É essa coerência no planejamento, no alinhamento com a cultura, no alinhamento das políticas e práticas, né? Para que efetivamente, não só essa pessoa faça parte da organização, mas que ela consiga, de alguma forma, contribuir com o seu negócio. Ok? Fica claro a diferença agora? Sim, acho que está bem claro agora. Porque essa é uma grande dúvida. E não existe fórmula, porque cada empresa tem uma realidade. Cada instituição, seja ela pública ou privada, ela tem uma realidade, tem um tipo de negócio. E essa descoberta, quando as pessoas são, efetivamente, entendem a importância da diversidade, tendo uma gestão coerente, ela passa a fazer toda a diferença. E aí você contribui no âmbito individual, no âmbito das equipes, no âmbito da organização, mas também no âmbito de toda a sociedade, né? Porque nós estamos falando... Tem impacto para fora, né? Para fora, sem dúvida. Afinal, o que nós estamos vivendo hoje, né? É uma discussão da própria sociedade sobre os diversos, né? Da sociedade, ela está discutindo isso. E a organização está tendo que se adaptar nesse sentido. Ok? E aí quais são os desafios? A liderança, na verdade, ela vai ter que conviver com esses desafios. Não é fácil. Ninguém está aqui falando que isso seja fácil. Mas o líder, ele tem que identificar isso e acomodar as pessoas de uma forma melhor dentro da empresa. Entendendo essas diferenças e estruturando equipes muito mais preparadas e com as competências se complementando. Ok? Ele tem também que atender aos diferentes estilos de vida. Normalmente, quando se fala em diversidade, principalmente de capacidade física, a gente fica logo pensando em estrutura, né? Em infraestrutura. Em adaptação da infraestrutura. Em adaptação física, né? Mas, normalmente, essa questão, ela é importante para atender, por exemplo, a equipe que está recebendo o diverso. Não adianta a própria liderança estar preparada para isso, se ele não estiver preparado para alinhar a equipe ao receber essa pessoa diversa. Certo? Seja qualquer que seja a realidade ou o tipo de diversidade que esse profissional vai trazer. Então, preparar, entender o estilo, as competências, mas mais a aceitação ou não daquele profissional diverso que está chegando e, a partir daquele momento, vai estar tendo que conviver o dia a dia, né? E aí, a gente tem um grande problema. Que, se você não tratar dessa forma, ao invés de você estar incluindo os diversos, pode estar havendo exatamente um processo de exclusão pela não aceitação da equipe. Então, a liderança, em termos de gestão, ela tem uma importância muito forte em sensibilizar as pessoas para isso e fazer com que aquilo não seja recebido de uma forma muito impactante, mas uma forma natural. Natural, né? Certo? E entendendo que aquela diferença vai contribuir, de alguma forma, para aquela equipe. Porque, às vezes, as pessoas têm um pouco de medo, né? Porque é estranho, não estão acostumadas. E receber, acho que, naturalmente, essa naturalidade é importante para alguém. Um exemplo disso, Gilson, é uma empresa que abriu espaço para deficientes visuais e uma das deficientes visuais iria passar a trabalhar na semana seguinte com cão-guia, né? E uma das pessoas da equipe tinha verdadeiro pavor de cachorro, né? Ela tinha medo, ela sentia medo. Então, o que era para aquela pessoa da equipe começar a trabalhar, né? Não pelo deficiente visual, mas com a presença de um animal que ela tinha um grande medo, um grande temor. Então, a liderança, ela precisa estar preparada para isso. Ela precisa conversar com suas equipes, entender quais são as suas dificuldades, em lidar com as diferenças e preparar as pessoas também. Que um cão-guia, ele é preparado para isso. E que é óbvio que não teria nenhum problema a convivência. Um líder sensibilizado com essa questão, a inclusão de um deficiente, seja ele qualquer, ou um diverso, né? De qualquer tipo que seja, ela é aceita e trabalhada de uma forma muito mais natural, certo? E a importância da questão estratégica também, certo? Se o líder estiver preparado para isso, ele tem condições totais de preparar as equipes para isso também, ok? Então, a gestão da diversidade, ela tem que permitir, ela tem que ser flexível, ela tem que entender que num grupo de trabalho, é natural que as diferenças ocorram. E que essas diferenças são extremamente saudáveis, certo? Porque hoje está muito reconhecida a questão de que grupos diversos, elas geram ideias novas, elas favorecem a inovação. A inovação. E as empresas que têm identificado isso e utilizado isso de uma forma estratégica, têm tido ganhos e ganhos muito significativos, certo? Então, o líder tem que permitir, flexibilizar, ele tem que planejar, ele tem que valorizar o respeito por essas diferenças e favorecer esse processo de mudança. Lidar com a diversidade é nos tirar da linha de conforto, é nos questionar diariamente sobre aqueles modelos que nós sempre estivemos habituados e agir de uma forma nova, né? E isso exige um esforço. Ser o agente da mudança nesse processo, eu acho que é um papel fundamental da liderança, certo? E aí, uma empresa, ela tem que gerar mesmo, ela tem que ter foco nessas competências para formar equipes cada vez mais autônomas, cada vez mais competentes. E aí, o papel do líder volta a ser a questão de inovar sempre e utilizar essas múltiplas funções sob o enfoque de diferentes perspectivas. Quer dizer, que diferenças são essas? O que eu vou utilizar isso de uma forma que vá melhorar o convívio com a minha equipe, o convívio com as outras equipes, né? Que não é só a inserção do indivíduo naquela equipe, mas dentro de toda a organização. Então, é necessário muito essa coerência e esse planejamento correto dessas etapas. E aí, vem a questão das relações na diversidade. Não dá para se falar dentro daquela questão da tolerância, né? Que nós abordamos logo de princípio, sem falar na questão da confiança, né? Como é que eu confio no outro? Como é que eu preparo a minha equipe para confiar no outro? E dar espaço para essa troca, né? Como é que eu crio uma empatia? Se as pessoas não conversarem, se as pessoas não trocarem, eu não vou conseguir desenvolver a empatia. Uma outra questão é a questão do respeito à individualidade. Respeitar que as pessoas, ainda bem que as pessoas são diferentes. Uma das músicas do Lenine, que está disponível e tal, trata sobre diversidade, ela fala o que seria das cores se elas fossem todas iguais. Então, o respeito à individualidade de cada um ter sua riqueza, cada um ter seu valor, cada um ter sua forma de lidar com a vida, mas de certa forma, de uma forma agregadora. A questão da comunicação, que talvez seja um fator crítico de sucesso para qualquer liderança, certo? A comunicação é um fator fundamental para a liderança. A questão da afetividade. Só com todos esses elementos é que uma liderança vai conseguir fazer com que a diversidade, com que a equipe esteja alinhada e consiga ser mais autônoma, mais produtiva, que se desenvolva mais. Afinal, é o que todos nós queremos. E falando em diversidade, existem três tipos de organizações. E aí a gente pode começar a diagnosticar. Qual que é a minha organização? Como é que a minha organização está, no momento, nesse sentido da diversidade? Uma empresa pode ser monolítica, que é aquela empresa que simplesmente tem poucas ações que atuam com a diversidade. Um exemplo de uma empresa monolítica hoje, que ela pode estar se desenvolvendo, né? É aderir ao selo da diversidade, né? Instituído pelo governo do estado de São Paulo, em que favorece que a empresa reveja seus processos relacionados. Será que você só cumpre a cota e admite aquelas pessoas? Aquelas pessoas passam a fazer parte só da sua organização? Um outro estágio de uma empresa mais evoluída, em termos de atuar com relação à diversidade, é aquela empresa plural. É aquela que já tem uma certa heterogeneidade e ela é inclusiva. Ela sabe quantos indígenas ela tem, ela sabe quantos negros, quantos brancos. Ela tem um conhecimento, ela tem aquele diagnóstico da diversidade. E ela começa a se preocupar em como suas equipes estão ficando diversas, como é que essas equipes estão se favorecendo dessa diversidade. Agora, tem um último estágio, que realmente são empresas mais avançadas, empresas mais desenvolvidas nesses aspectos, que são as empresas multiculturales. Essas sim, essas adotam políticas de gestão de diversidades, não só de atuação e inserção, mas elas valorizam as diferenças. E elas valorizam e reconhecem aquelas ações em que as pessoas conseguem transformar a diversidade em um diferencial. Então, as empresas multiculturales, talvez seja aquela empresa dos nossos sonhos, em que não esteja só preocupada com a infraestrutura de um deficiente físico, mas em que aquele deficiente físico consiga desempenhar suas funções, consiga desenvolver-se no negócio e consiga contribuir efetivamente para os resultados. Talvez a empresa multicultural. E para você realizar esse caminho, saindo de uma empresa monolítica, para chegar em uma empresa multicultural, ela exige uma mudança na sua forma de pensar, das lideranças, principalmente, em conduzir esse processo. Mas é um caminho que você tem vários instrumentos que você pode utilizar e o selo da diversidade é um desses exemplos, certo? Que é uma ação afirmativa, que favorece o caminho que você pode percorrer para chegar lá a ser uma empresa multicultural. Talvez esse seja o nosso grande desafio. Portanto, a gente tem que ver a diversidade, que a diversidade é aquilo que nos faz brasileiros. Todos somos diversos, todos pensamos, independentemente da nossa origem, da nossa idade, somos diversos. E tem uma frase que é a diversidade que nos faz humanos, porque cada um é diferente dos outros. Se soubemos respeitar nossas diferenças, fica tudo muito mais fácil. Agora, potencializar essas diferenças, cabe a nós mesmos conhecer, reconhecer, mas cabe às instituições também proporcionar esse ambiente que consiga agregar efetivamente valor da diversidade. Ótimo, muito obrigado, Maria Tereza. Tem uma pergunta aqui que fala da discriminação no local de trabalho, que fala da questão da discriminação silenciosa. Como identificar e combater as dificuldades silenciosas, as discriminações dos diversos no local de trabalho? Como lidar, por exemplo, com um subordinado que age de modo discriminatório, sobretudo quando a discriminação é velada? Não é aquela coisa muito explícita, uma discriminação mais silenciosa ou subordinada? Como que o líder pode reagir nisso? Em nossos modelos mentais, em nossa cabeça, nós temos muitos preconceitos. E nós partimos de um princípio que muitas vezes poderia ser diferente. Nós precisamos refletir sobre isso. E a discriminação velada é um problema muito grave. Então, talvez, a liderança, nesses casos, ela tenha que, a princípio, se o diverso ainda não faz parte disso, conversar com a equipe, lidar de uma forma natural com a questão da diversidade. As pessoas entendem muito a questão da aceitação, do reconhecimento, pelas práticas que você valoriza e reconheça determinados valores. Então, eu acho assim, se existe a discriminação velada, primeiro, o diálogo, né? Seja da sensação do agente dessa discriminação, ou se essa discriminação é da equipe, sentar com a equipe e lidar com isso de uma forma muito clara e transparente. Uma outra questão é adotar práticas que reconheçam a não discriminação, que valorizem a não discriminação. Talvez esse seja um dos meios mais importantes que uma liderança possa utilizar, né? De uma forma de que todos estamos dentro de uma organização para trabalhar e não para se questionar enquanto seus valores e práticas, né? E tem uma questão muito complexa de lidar, porque muitas vezes aquele diverso não bate com suas próprias formas de pensar. Então, o líder tem que, primeiro, trabalhar dentro dele mesmo, até que ponto, inconscientemente, ele também não é um aspecto que favoreça essa discriminação. Isso é um problema muito sério. E depois, à medida em que ele refletir, conseguir mudar o seu comportamento, que pode muitas vezes também ser discriminatório, discutir isso com a equipe. O quanto, muitas vezes, a questão da equidade, né? A questão de práticas de reconhecimento, elas são importantes para reforçar, né? E, de uma certa forma, isso não acontece do dia para a noite. Isso precisa de muito diálogo, muita maturidade da equipe, e a equipe precisa estar preparada. Então, a liderança, ela tem um papel muito importante na condução, né? De valorizar atitudes e reconhecer atitudes não discriminatórias para passar a mensagem para a equipe, que é isso que, a partir daquele momento, vai ser conduzido daquela forma. Certo? Ok. Obrigado. Uma outra pergunta que chegou refere-se à questão dos negros, né? Eu vou ler aqui. Apesar da luta de movimentos sociais negros para combater a discriminação racial no Brasil, em especial na mobilidade dentro dos grupos de cargos e empresas, a invisibilidade perversa dos profissionais negros é uma constante. Temos visto, principalmente no setor público, uma exclusão assustadora da população negra para galgar espaços. Haja vista a pesquisa realizada pela Secretaria de Gestão Pública, que comprova essa situação e culminou com a lei de ação afirmativa editada pelo governador Geraldo Alckmin há cerca de um mês, na tentativa de mudar este quadro, que penaliza um segmento significativo da população paulista. Aí ele fala que, apesar das qualificações nos negros, continuamos a ser discriminados. que mecanismos o governo deveria se apropriar para mudar, de fato, essa triste realidade? De que fato, de que forma a população-alvo poderia ser beneficiada, sendo que parcelas dos setores intermediários na máquina do Estado que devem comandar essa mudança, até, em certa medida, são eles os próprios discriminadores? Aqui é uma fala de um servidor. Perfeito. Essa questão, independentemente da raça, da etnia, do credo, todas as ações afirmativas, como o próprio servidor público comenta, elas são extremamente favoráveis. Só que só elas não mudam a cabeça das pessoas. As ações afirmativas, instituídas e consideradas como fator importante, elas são fundamentais, elas têm que fazer, tanto a liderança como os próprios profissionais, se questionaram de que forma mudar aquele cenário. Então, isso é um processo, né? A ação afirmativa, ela vem contribuir para esse processo. Mas as pessoas precisam estar preparadas. Não só o diverso, como as lideranças e as equipes das quais elas fazem parte. Pensar isso num âmbito equipe, ela é complexa. Pensar isso no âmbito organizacional envolve um pensar diferente. Então, é cada vez mais estimular, acredito eu, estimular ações afirmativas que favoreçam esse desenvolvimento, assim como reconhecer a efetiva competência desses profissionais, que estão, de certa forma, preparados para assumir novos desafios, que estão preparados para se desenvolver como líderes, futuros líderes. E aí vem uma mudança cultural muito grande dentro das organizações. Então, estimular cada vez mais ações afirmativas, discutir cada vez mais esse tema, não só na sociedade, mas dentro das próprias instituições, acredito eu que seja um caminho muito favorável para que esse cenário seja alterado. E que as pessoas tenham oportunidade profissional, em termos de competências, independentemente de suas diferenças ou independente de seus credos. Certo? Obrigado. Agora, tem uma outra questão aqui, que agora é em relação à pessoa com deficiência. Ok. A questão é, como avaliar a eficiência de um servidor com deficiência? Como mensurar a produtividade desse servidor, levando em conta o grau de deficiência? Ele deve ser avaliado de que forma? Os mesmos critérios das demais pessoas? Como seria a questão da avaliação desse servidor? Quando você está disposto a fazer a gestão da diversidade, é necessário que você reveja todos os seus processos em termos de gestão de pessoas. E aí você tem que rever, sim, o seu processo de avaliação. Será que a minha avaliação, ela limita ao gestor, ao líder, a avaliação daquele profissional com uma determinada capacidade física mais reduzida, exercer suas atividades? Então, eu preciso rever, sim, meus instrumentos de gestão de pessoas e me questionar muito se aquilo não o limita para fazer uma promoção em detrimento de outros. Uma discussão muito grande nas universidades é, assim, o próprio jovem acha que você deveria favorecer uma pessoa com deficiência física. Na verdade, você tem que ver se aquela limitação física, ela compromete ou não o determinado desempenho para aquela atividade que ele exerce. Então, o importante é você, primeiro, verificar se aquela pessoa que tem uma deficiência e tal, ela está na atividade correta, porque ela, dependendo da atividade que ela exerça, ela pode, sim, ser prejudicada. Segundo passo, verificar se ela está numa atividade adequada para aquela determinada capacidade física que ela tenha e enxergá-lo como um profissional competente em não ter uma determinada capacidade, mas poder se desenvolver e, às vezes, mais em outras competências. Às vezes, ele está alocado numa área não tão adequada. Então, o problema, às vezes, não é só o instrumento da avaliação que precisa ser revisto, mas é preciso rever se aquele profissional está podendo colocar em prática todo o seu potencial de competência naquela atividade. Então, eu acho que você precisa rever, efetivamente, todos esses pontos. Agora, o instrumento, ele não precisa ser um instrumento diferente dos demais. Se a pessoa está alocada numa área em que ela tem competência para exercer, ela tem que, efetivamente, ser avaliada da forma como é. Quando eu falo da discussão dos mais jovens, é olhar, às vezes, as pessoas com deficiência física e, de certa forma, ser mais complacente em termos. A gente tem que entender que a complacência, às vezes, também não é favorável. Você também está excluindo. Você não está o considerando como um ser íntegro, um ser completo. Então, a ideia é reconhecê-lo e valorizá-lo como um profissional por inteiro, independentemente da sua deficiência ou da sua capacidade física. E não ficar com dó... Não, é entendê-lo como um profissional que tem todas as competências necessárias para aquilo. Identificar se ele se identifica, se ele está preparado para aquela atividade, para que ele também não seja prejudicado. Mas essa coerência, é isso que a gente chama de uma coerência estratégica. Em identificar todos esses pontos, para que você não seja nem complacente demais, nem injusto com o profissional. Certo? Enxergá-lo como um ser inteiro, eu acho que é a maior lição que a gente tem que entender. Ok. Agora, uma pergunta da Luciana, de São Paulo. Ela aborda a questão da escolha do líder baseada na diversidade. Você poderia comentar um pouco se isso é uma prática positiva? Como escolher o líder baseado no conceito de diversidade? Nessa questão de escolher líder pela diversidade? Seria... Ações afirmativas, elas têm sido até, normalmente, quando você participa de prêmios de diversidade, você tem que identificar quantos líderes do gênero feminino assumem, quantos líderes negros atuam na sua empresa. Então, você tem alguns indicadores, sim, que mensuram isso. Só que, na verdade, o fato da pessoa assumir ou não um cargo de liderança, ela precisa estar preparada para isso, independentemente de suas diferenças. O que algumas empresas têm adotado, eu tenho identificado algumas empresas privadas que têm adotado isso, é estimular profissionais, tanto do gênero como, no caso da diversidade de gênero, tanto dar as mesmas condições para homens e mulheres desenvolverem as mesmas competências e, aí, num processo igualitário, não ser um fator de diferenciação. Outras têm usado, para áreas mais criativas, para áreas mais inovadoras, existem iniciativas em que as mulheres estão assumindo mais essas coisas, pela própria característica do gênero, do gênero masculino, mas isso não é uma regra, isso não é uma lição que precise ser adotada. Eu acho que voltamos lá ao nosso ponto em que a cultura da organização, ela precisa ser revista. E elementos de cultura, como o preconceito quanto às mulheres assumirem cargos de liderança, ela é uma barreira sim. Então, antes de definir uma regra para que mulheres assumam cargos de liderança, é importante que a empresa reveja seus próprios padrões culturais. Quando ela revê e adapta para uma cultura muito menos tradicional, para uma cultura mais flexível, aí sim ela abre espaço naturalmente para as mulheres que estão mais em condições de assumir cargos de liderança. Aí é consequência. Então, a gente tem que começar a pensar quais as barreiras que temos para que essas pessoas não consigam chegar aos cargos e funções de liderança. Aí sim, quando a gente mexe na cultura, e a cultura fica muito mais aberta, muito mais flexível, aí você dá oportunidades iguais para todos. Ótimo. Mais uma pergunta agora em relação à área pública. Alília Ramadã, de São Paulo. Ok. A senhora acredita que a responsabilidade da área pública no que diz respeito à inclusão deve ser ainda maior do que no setor privado? A área pública, pelo fato de ser voltada para o interesse público, seria uma questão mais, deveria ser mais valorizada ainda do que no setor privado? Olha, eu acho que em toda organização a diversidade é fundamental. A questão é a seguinte, na empresa privada, as empresas estão começando a descobrir a riqueza que é ter gestão da diversidade. E elas acabam investindo muito mais nisso. Em termos de vantagem competitiva, como a gente comentou, em termos de competitividade. De que forma essa diversidade, ela me ajuda a inovar mais, a ter equipes mais autônomas, a ter equipes mais produtivas. Então, é o foco no resultado do negócio. Na empresa pública, quando a gente fala que a gestão da diversidade é fundamental com a estratégia de negócios, a responsabilidade é tão grande quanto uma empresa privada. Porque tem a responsabilidade pela eficiência, pela sociedade, pelo papel social em que essas organizações atuam. E eu acho que assim, não dá para medir uma ou outra. Não dá para falar qual é mais importante. Talvez não. Eu acho que a importância, seja uma empresa, uma pequena, média e grande empresa, seja uma multinacional, seja uma empresa privada, seja uma instituição sem fins lucrativos, a diversidade, ela sempre poderá contribuir, desde que ela seja bem gerenciada. E talvez o segredo esteja aí. Da liderança perceber isso e poder utilizar isso tudo de uma forma mais favorável. Fica difícil medir e mensurar. Tá. Então, agora uma última pergunta só para finalizar, do Alexandre. Ele fala se, ao a gente discutir diversidade, não estaríamos insistindo na diferença das pessoas. O que a senhora acha desse comentário? Como é que é o nome dele? Do Alexandre. O Alexandre. Alexandre, não tem jeito. Somos diferentes, né? Em maior ou menor grau, pensamos diferentes, nos posicionamos de uma forma diferente. Então, isso acaba sendo fundamental para qualquer ser humano, né? O ser humano, ele é diverso e não dá para comparar uma pessoa com a outra, né? Os gêmeos têm suas diferenças no pensar, no agir, nas habilidades, nas competências. Então, não dá para querer que a gente seja igual. Então, assim, vai da nossa riqueza, da nossa discussão, né? Saber lidar com essas diferenças. Eu não preciso, e é uma das minhas preocupações quando eu falo de diversidade, entrar no mérito se é o correto ou se é o errado, se é o certo ou não, né? A verdade é o seguinte, pensamos diferentes de que forma podemos crescer juntos dentro dessas diferenças, né? Porque ser igual também não seria o ideal, né? Também seria muito limitado. Então, o que a gente tem que fazer é utilizar as diferenças como um fator de crescimento, seja do ponto de vista individual. Lidar com a diferença, né? Quando você lida, por exemplo, com a diferença de idade, ela exige mais de você, né? Quando você lida com uma pessoa muito mais velha, né? Você tem que rever o seu modelo, né? Nós, eu não estou jovem, mas a agilidade do jovem, ela se incomoda um pouco com a lentidão do mais idoso, né? E só a convivência com alguém querido, com alguém que a gente respeite muito, que nos faz rever essa agilidade. O quanto a gente, às vezes, enquanto jovem, sai atropelando os mais idosos por não aceitar essa diferença, né? Não respeitando o tempo do outro. Então, eu acho que a palavra respeito, né? E aí é o exercício, né? De que quando eu convivo com o diverso em termos de idade, não adianta eu atropelar. Eu preciso rever a minha velocidade, ajudá-lo a ser um pouco mais rápido, mas também me dominar e saber me conduzir dentro de um processo de lentidão, que é ser respeitado pelo mais idoso. Então, esse é um exercício, talvez, que lidar com a diversidade exija de nós um esforço muito grande. Que não basta a gente lidar com nossos avós, nossos pais, dentro da nossa casa. Nós temos que passar a lidar isso no supermercado, na sociedade, né? Na nossa organização e saber que isso faz parte do nosso dia a dia. Se a gente, quanto mais a gente convive, talvez mais a gente respeite, porque a gente vai começar a respeitar a pessoa, né? E não um aspecto ou outro que nos incomode. Então, respeitar essa velocidade, essa diferença, talvez seja o grande desafio, né? Não só dos líderes, mas nós, como pessoas também, para a gente melhorar um pouquinho, né? Nessa vida. Com certeza. Muito obrigado, professora Maria Tereza. Foi um prazer contar com você aqui no nosso programa. Eu que agradeço, né? E gostaria que, efetivamente, todo mundo saísse hoje incomodado com esse tema, né? E que a gente conseguisse refletir um pouquinho sobre isso na nossa vida. Ok? Obrigado. Obrigada. Bem, espero que você tenha aproveitado esta videoconferência para refletir um pouco sobre os desafios que os gestores públicos enfrentam para promover ambientes de trabalhos equilibrados e produtivos. Como vimos na gestão de diversidade, não há regras fixas. Mas é possível e desejável que o gestor público se prepare para a implementação de práticas e políticas que valorizem os servidores, levando em conta a diversidade humana em seus múltiplos aspectos. Até o próximo Gestores Públicos em Foco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto